Uma tentativa de assalto terminou com um adolescente apreendido na região central de Governador Vladares. O crime foi registrado pela Câmara de Segurança de um condomínio. Olha lá, olha lá, olha lá a confusão. Ó, ó, ó. Quem vai falar desse caso é o Miguel Braz. Ei, Miguel, era 2h56 da tarde, o sol rachando. Que confusão é essa, hein, Miguel? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha pelo Balanço Geral. Este crime, essa tentativa de roubo, ocorreu na rua Afonso Pena, na região central de Governador Vladares. A vítima transitava pela via quando foi surpreendida por duas pessoas que chegaram de moto. O adolescente, na condição de carona, desceu do veículo e tentou roubar o aparelho celular da mulher. Neste momento, passava um jovem na calçada. Ao perceber a situação, este jovem avançou para cima do adolescente. Essa pessoa sofreu alguns ferimentos leves, só que o adolescente, conforme a ocorrência, não conseguiu levar o aparelho celular da mulher. A gente vê aí nas imagens que após, né, este avanço, após os dois se atracarem, a mulher corre para o condomínio. Depois disso, o adolescente sobe na moto e foge com o comparsa. A polícia militar foi acionada, fez o registro da ocorrência e o sistema do olho vivo flagrou o momento em que o adolescente entrou em uma residência no bairro Carapina. No entanto, a equipe foi para o local e apreendeu um simulacro de pistola, um capacete e uma camisa, que, segundo o boletim de ocorrência, foram os materiais utilizados na tentativa de roubo. No entanto, ele foi encaminhado para a delegacia civil. A outra pessoa, até o início desta edição, não havia informações se ela havia sido localizada. É rico? É, coisa, né? Não, eu dedico sol quente, gente. É, eu falei isso, bebendo, bem lembrado, é 2h56, Miguel, quase 3h da tarde ali, ó. Quer dizer, não tá fácil, né, gente? Não tá fácil para ninguém mesmo, né? Ninguém pode andar com o celular para a rua fora, o sujeito vem e fala, não, vou pegar, eu quero ter um celular, eu quero ter um celular. Ah, mas por que você não trabalha e compra? Eu não. É. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui.